e salve cleitons então como é que vocês estão então vocês também torne-se um cleiton o que que são cleitons cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal ontem na hora do jantar assim tipo mas na país 20 ou 21 então eu soltei lá o vídeo deu a reagir a primeira parte do filme cidade de deus e houve comentários bons mas os comentários que se destacam do paulo santos que ele comentou assista o auto da o auto da compadecida ah meu deus aprendi eu esqueci já lê assista o auto da compadecida e vai mudar de ideia quanto o melhor filme brasileiro então ele tá comentando isso porque em algum momento do vídeo eu falei que o filme cidade de deus é um dos melhores filmes brasileiro eu quero assistir o auto da compadecida me fala aí o que que vocês acham de eu assistir aqui também convosco agora outro comentário a foi do rodrigo ele comentou assim sou seu fã faz um reto do cara de rio cara meu deus tipo assim essa cena dele dizer que é fã ainda acho que ele tá mentindo porque assim quem é fã novamente tem o canal da pessoa que ele gostei risco assim eu reagir do cara de rio provavelmente vai começar também tem um canal em risco mas é isso né vamos lá para frente então esses aqui que são os cleitons então porque que cleitons são as pessoas que estão agitando esse canal pessoas que interagem deixa um like e outra coisa o vídeo lá do deu reagindo a cidade de deus como cidade de deus provavelmente alguns não vão ver principalmente pessoas que estão fora do Brasil muitos países europeus muitos países africano tá bloqueado visibilidade para esses países os brasileiros que talvez aqui que estão no Brasil vão lá naquele vídeo comentem bastante comente bastante para chegar mais brasileiros então já sabem como é que esse canal hoje nem vamos reagir vamos comentar o vídeo porque que invadiu o Brasil foi o pior erro da história do Paraguai mil também de quando que o Paraguai já invadiu algum país um será que o Paraguai tem mesmo um pulunguza suficiente para invadir o Brasil assim qualquer país que tentar invadir o Brasil vai tá lascado porque o Brasil assim não tô a querer bajular nem nada mas as tropas brasileiras são são top então se vocês quiserem eu posso trazer aqui rietes de vídeos assim sobre a tropa brasileira armamentos e tal a comparação militar vocês é que sabem então não esquece de comentar que o nome da tua cidade não esquece de comentar aqui já aproveita e também não esquece de recomendar aqui vídeo para reagir assim vídeo mesmo legal vídeo que você fala assim esse vídeo aqui é que eu recomendaria para um amigo assistir então você recomenda aqui para nos assistir aqui com o pessoal e também eu comentar por cima então você sabe como é que esse canal esse canal aqui é sim mas que 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 321 e play o Paraguai é um país no centro da América do Sul que faz fronteira exclusivamente com o Brasil Argentina e a Bolívia o Paraguai é um país completamente sem litoral isso significa que não possui acesso direto ao mar tornando um dos poucos países do mundo com essa característica a capital Assunção é onde está concentrada boa parte da população do país com 35% dos habitantes vivendo nessa cidade mas mesmo assim o país é pouco populoso um pouco menos de 7 milhões de habitantes e também é pouco povoado historicamente a sociedade de Paraguai era predominantemente rural uma população diversificada composta por indígenas mestiços e europeus a economia era baseada principalmente na agricultura calma ele está a narrar tipo os narradores portugueses normalmente os narradores portugueses é que tem essa narração de e e eles faziam e agricultura tem que exemplo de bosta né que eu tô a dar mas é isso se vocês procurarem assim narrações portuguesas é esse estilo aqui contando com grandes faixas de terra com florestas subtropicais e chaco uma região selvagem que consiste em savanas e mata-gás e o que poucos sabem sobre o território paraguaio é que o país já foi muito maior e mais rico no passado se comparado aos seus vizinhos da época mas durante o século 19 o paraguai queria ser uma potência invadiu o brasil em 1864 o que o paraguai não sabia é que fazer isso foi definitivamente maior erro da história do país e se não fosse essa decisão o paraguai seria com certeza muito maior mais populoso e mais rico e para entendermos isso vamos entender o que levou o paraguai invadir o brasil e porque isso definitivamente foi um grande erro ficar atento ao momento econômico e geopolítico do mundo é realmente essencial para guiar seus investimentos e a melhor maneira de fazer isso é que a vamos avançar para pensar no investimento para ter seu link da descrição ou aponte a câmera do seu celular personalizada no século 19 o Brasil já era o maior país da américa do sul junto com a argentina e no meio desses dois gigantes o pequeno paraguai era uma possível potência regional um país que estava isolado de guerras desde sua independência e começando a crescer a sua indústria mas a partir de 1862 a influência regional do brasil e da argentina começou a incomodar o brasil era uma potência e tinha maior poder regional na época mas isso não era problema para o um pequeno paraguai tinha reivindicações territoriais sobre a região do mato grosso além de reivindicações também com a argentina na província de corrientes especialmente relacionadas à região do rio do prata essas disputas territoriais desempenharam papel importante na escalada das tensões já que se baseava em tratados antigos e na sua interpretação das fronteiras o governo do paraguai também alegou que o brasil estava ocupando terras e eram consideradas suas na época o rio era palco de rivalidades políticas entre grupos apoiados pelos seus países vizinhos e tornou-se um fator adicional na atenção pois estava em guerra civil na época fazendo com que o paraguai viesse a intervir no conflito uruguaio o que levou o brasil e argentina a se unirem contra o paraguai levantando vermelhos flores ao poder e beneficiando os comerciantes de buenos aires e os fazendeiros gaúchos na época fazendo isso acabaram bloqueando a saída do paraguai para o rio uruguai e deixando sem chances se conectar com o mundo exterior travando assim parte de suas exportações então para o paraguai utilizar a bacia do prata precisava negociar com as duas maiores potências da região brasil e argentina então foi isso que ele fez porém não teve retorno e neste momento o paraguai comete o seu maior erro em 1864 o paraguai invade o mato grosso desencadeando uma série de eventos que eventualmente resultaram na guerra do paraguai um dos conflitos mais sangrentos da américa do sul no século 19 o paraguai reúne seu exército e percorre 695 quilômetros até corumbá no mato grosso invadindo pela primeira vez o território brasileiro em dezembro de 1864 de lá partiram com as forças paraguaias até cidade de dourados também no mato grosso dizimando grande parte da população no ataque suas tropas também atacaram uma guarnição brasileira em uruguaiana no rio grande do sul toda a população assim fugiu da cidade isso marcou o início dos conflitos armados entre o brasil e paraguai com as principais batalhas ocorrendo ao longo dos anos seguintes e com isso metade de um continente acabou entrando em guerra guerra essa que foi marcada por combates brutais e pelo uso de táticas de guerrilha a intenção do paraguai era ir até o uruguai e assim ele teria mais força para negociar e restabelecer sua saída para o mar em resposta às agressões para as paraguaias o brasil argentina e uruguai formaram aliança militar conhecida como atriz aliança objetivo de derrotar o paraguai e restaurar estabilidade na região essa é claro né inimigo do meu inimigo é meu amigo meu Deus olha o que a ambição faz política é complicado e eu tipo política mesmo é algo muito complicado porque se o uruguai podia só pausar né não se mexer muito e nada disso iria acontecer mas infelizmente ah ele teve ambições maiores né cara vou muito próximo do sol com o objetivo de derrotar o paraguai e restaurar a estabilidade na região essa coalizão era muito mais poderosa em termos de recursos e poder de fogo comparado ao pequeno paraguai e durante esse conflito houveram diversas batalhas como a de Tuiuti em 1866 que foi uma das maiores batalhas navais da história sul-americana resultando em uma derrota para o paraguai já na batalha de Curupaiti também em 1866 o paraguai obteve uma vitória surpreendente infligindo pesadas perdas ao exército brasileiro e também na batalha de Lomas Valentinas em 1868 as forças aliadas conseguiram uma vitória decisiva que marcou um ponto de virada no conflito todas essas batalhas definiram esta guerra como uma das piores da história sul-americana mas apesar dela ser muito sangrenta foi muito mais para o paraguai do que para o lado brasileiro estima-se que até 300 mil pessoas tenham perdido a vida durante a guerra a maioria delas paraguaios a população do paraguai foi severamente reduzida perdendo 60% mas isso aconteceu porque a guerra se estendeu muito mais do que deveria em 1868 já era consenso que o paraguai perderia a guerra se continuasse sozinho era só uma questão de tempo para que o Brasil chegasse até a capital Assunção mas Francisco Solano Lopes quem comandava de fato o paraguai se recusava a perder a guerra e continuava recuando o que fez com que mais os homens perdessem suas vidas estima-se que 220 mil paraguaios sobreviveram a guerra e apenas míseros 28 mil eram homens é estimado que 80% da população masculina paraguaia foi dizimada durante a guerra e isso poderia não ter acontecido porque em 1870 antes de Francisco Solano Lopes ser morto ele enviou meninos para a frente de guerra e dizimou os seus homens para que segurassem o avanço das tropas brasileiras essas decisões causaram de fato a queda da população masculina e deixaram um legado duradouro de trauma e desequilíbrio de gênero no país e isso acontece até hoje de acordo com os dados do IBGE em 2021 somente o estado do Rio de Janeiro possui em torno de 8.7 a 8.8 milhões de homens ultrapassando quase três vezes a população masculina do Paraguai que se encontra com 3.2 milhões e se fizermos estimativas do passado a população do Paraguai antes da guerra beirava 420 mil pessoas sendo em geral 50% a 60% homens se essa população permanecesse igual é estimado que a atual população do Paraguai de 6.7 milhões de pessoas fosse para 14 a 21 milhões a perda de tantos homens afetou obviamente a força de trabalho do Paraguai isso dificultou de fato a recuperação econômica do país após o conflito pois a falta de mão de obra masculina prejudicou a produção agrícola e industrial além disso territorialmente o Paraguai perdeu permanentemente suas reivindicações territoriais a região que o Paraguai cedeu ao Brasil incluía parte do atual estado brasileiro do Mato Grosso do Sul Paraná e Santa Catarina além dessas terras o Paraguai também perdeu vastos territórios para a Argentina cenando a província de Misiones, a província de Formosa e parte da província de Correntes perdendo a província de Misiones o Paraguai perdeu acesso ao rio Uruguai e suas fronteiras diretas além da capital Assunção ficar praticamente colada na Argentina após a guerra com isso cerca de 150 mil quilômetros quadrados de territórios foram perdidos para um país agrário isso obviamente influenciou sua economia no pós-guerra e para tentar se recuperar terras foram vendidas a estrangeiros principalmente para fazendeiros argentinos e transformadas em propriedades além do país ser obrigado pela primeira vez a obter empréstimos externos dos britânicos no valor de mais de um milhão de libras externas pato é que a guerra destruiu meio século de desenvolvimento econômico após a guerra o Paraguai ficou isolado diplomaticamente e economicamente na América do Sul e hoje o país tem dificuldades em se recuperar apesar da sua economia estar em crescimento ter uma certa estabilidade política e uma busca contínua por mais influência regional e internacional mas ainda assim a sua economia está entre as menores da América do Sul com um PIB de 25.5 bilhões de dólares é mais pobre e menos desenvolvido que todos os seus vizinhos as consequências históricas da guerra da Tríplice Aliança obviamente continuam a influenciar a maneira como o Paraguai aborda os seus vizinhos com todos esses problemas as feridas do Paraguai estão definitivamente longe de estar curadas da Grande Guerra da América do Sul e esse é o exato motivo sobre por que invadir o Brasil foi definitivamente o maior erro da história do Paraguai eles nunca deveriam ter feito isso tipo assim, também tem a questão política, né? a guerra sempre é ruim a guerra é ruim pra todos ninguém ganha na guerra todos perdem, né? porque assim, há muitas perdas humanas e o Paraguai se lascou tomou um cozinho porque assim, perdeu muitos homens há muita mão de obra se perdeu assim, e tipo, também ninguém quer emigrar pra um país quebrado porque se o Paraguai ainda não tivesse quebrado acredito eu que alguma abstrasião emigrar pra lá iam trabalhar lá e aí levantaria um pouco a economia e tal mas quebrou totalmente cara, essa ambição e tipo, imagina e eles só queriam ter acesso ao mar e isso custou mais do que deveria ter custado cara, e o Brasil devolvam aí o Mato Grosso pro Paraguai brincadeira aí comenta aqui o que vocês mais sabem sobre sobre essa invasão do Paraguai ao Brasil quero muito saber e tá saindo os vídeos por dia toma, toma mas ontem só saiu um porque teve um problema com a internet yeah muito obrigado pra estirar o vídeo até aqui não esquece de deixar o like se você ainda não é um Cleiton torne-se um Cleiton se inscreva nesse canal e nos testamentos de comentário o nome da tua cidade e se você é do Mato Grosso comenta aqui eu quero saber quem quem é um possível paraguaiano é paraguaiano que se diz deixa beber aqui o líquido precioso pra tá no pique é água? não é? nunca saberemos Deus vos abençoe